Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Salve meus gloriosos e gloriosas, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje iremos falar um pouquinho mais daquilo que eu gosto muito, são os mods nos juegos da vida. Eu trouxe um vídeo aqui falando de mods ali que eram melhores que os jogos originais, que os caras faziam um trabalho excelente. Porém hoje vamos falar de mods que salvaram alguns jogos ou pelo menos consertaram muitos problemas que os desenvolvedores não conseguiram consertar. Existem jogos que saem extremamente bugados e às vezes a galera assim, fã mesmo, decide fazer o trabalho que os devs não fazem, que é consertar o jogo. E eles acabam fazendo, tipo, trazendo até conteúdos novos, é muito louco a parada que os modders fazem. E hoje vamos falar basicamente disso aqui, de jogos que são quebrados, foram lançados muito quebrados, a desenvolvedora não corrigiu ou não corrigiu o suficiente e os modders fizeram um excelente trampo no bagulho. Então antes de começar o vídeo, deixa seu like aí e se inscreve no canal, tem muita gente que assiste quase todos os vídeos do canal e não está inscrito ainda. Se inscreve aí rapidinho, dá um clique aí e seja feliz. E vambora para o vídeo. E o primeiro jogo aqui é o Vampire The Masquerade Bloodlines. É um jogo que é inspirado no Vampira Máscara, que é um jogo de RPG de mesa. Então já dá para saber mais ou menos a grandiosidade que esse jogo tinha. E ele foi desenvolvido pela Troika e foi publicado pela Activision. É uma empresa ali, os desenvolvedores, bem pequena para um projeto ambicioso. Porque Vampire The Masquerade é um jogo extenso. Baseado em RPG de mesa, são jogos geralmente com muitas escolhas, focos em diálogos. Então tem que ser tudo bem planejado, as consequências, os personagens e Bloodlines tem muito disso. São vários clãs de vampiros, um jogo focado em vampiros, que você escolhe cada um com coisas únicas, linhas de diálogos totalmente únicas. Então isso torna um jogo extremamente grande, cheio de missões, animações, etc. E entretanto, o projeto era tão meio que ambicioso, que ele acabou ficando fora do orçamento que eles tinham planejado. E consequentemente, o jogo começou a ser desenvolvido de uma forma um pouco lenta. E aí a Activision começou a colocar pressão neles para poder lançar logo o jogo, colocando linha de tempos ali para a publicação do jogo. E, bem, essa receita vocês já sabem mais ou menos onde que dá, né? O jogo sai semi-incompleto, com muitos problemas. E foi basicamente isso o que Bloodlines aconteceu. Eles não tiveram tempo suficiente para concluir tudo o que eles queriam fazer. Então é um jogo que é muito bom, porém o final ele parece meio ruchado. E ele saiu com muitos, mas tipo, muitos problemas mesmo técnicos. Estrelas de bugs, conteúdos cortados, quests, linhas de diálogos ali bugadas. Tinha muito problema realmente o jogo. Porém, esse jogo foi totalmente adotado ali. Aquele jogo que foi recebido bem de braços abertos pela comunidade. Tanto que hoje ele é considerado um jogo bem cult. E consequentemente, essa comunidade começou a desenvolver coisas para consertar o jogo. E foram aí que surgiram alguns dos mods gigantes feitos pela comunidade. Que simplesmente consertava muitas coisas. E que basicamente, para você ter uma boa experiência com esse jogo. Esse mod tem que estar ali junto, instalado. Ah, inclusive esse jogo não teve muito suporte dos desenvolvedores. Porque assim que o jogo lançou, o estúdio foi fechado pela Activision, tá? Então tipo, teve pouquíssimos patches oficiais que não consertavam muita coisa. Por isso que os Modlines foram tão importantes aqui. E ainda bem que eles conseguiram ali de alguma forma fazer esse jogo ter o 2 agora que vai lançar. Enfim, né? Esse patch não oficial da comunidade, ele consertava basicamente muitas coisas. Desde algumas lógicas de jogo, quests, localidades, opções de diálogos, interface, itens, armas. Ele modificava ali, consertava muita coisa. Consertava muitos problemas gráficos que tinha. O jogo crachava bastante. Tinha problemas de áudio. Tudo isso aí foi consertado. Fora balanceamentos que eles colocaram. Algumas coisas que deixaram o jogo mais user-friendly, né? Um pouco mais amigável. Conteúdos cortados dentro do jogo mesmo. Que quando o jogo é... Quanto mais ruchado, mais conteúdo fica ali solto dentro do jogo. Que não é utilizado pelo jogo. E os caras conseguiram ali restaurar quests. É... Localizações, diálogos. Então basicamente, eu acho que esse mod é o desejo dos desenvolvedores. E... A comunidade conseguiu fazer isso. O jogo hoje, ele é muito bom. É mais ou menos um must have esse mod aqui. Você tem que jogar o jogo com esse mod. Porque senão você não vai conseguir ter 100% ali de aproveitamento dele. Alien Colonial Marines. Esse jogo, ele também foi um jogo muito conturbado no seu desenvolvimento. Ele foi anunciado... Começou, na verdade, o protótipo lá em 2007. E ele só foi lançado 6 anos depois. Então, ele só saiu em 2013. E foi um jogo que foi meio que jogado de mão em mão. Porque, primeiro, que ele ia ser feito pela Gearbox. A mesma criadora de Borderlands. Porém, eles lançaram o Borderlands. E viu que o Borderlands foi tanto sucesso. Que eles meio que deixaram o Colonial Marines pra outra desenvolvedora trabalhar. Enquanto ele já aproveitava pra fazer o Borderlands 2. Pra poder surfar na onda, né mano. O jogo foi muito bem. Então é melhor você ir pelo certo do que pelo duvidoso. E aí, olha, o Colonial Marines foi feito. E depois a Gearbox pegou de volta. E tava cheio de problema. E getty, getty. E aí, começou um a acusar o outro. Acusou a Gearbox. Começou a acusar a empresa que fez o jogo meio retardado. Meio bugado. E aí, pegou o jogo tudo ruim, incompleto. E foi a treta louca. E o jogo saiu também com muitos problemas, obviamente, né. É muito difícil um jogo não ter problema. Quando ele tem muito problema no desenvolvimento. E eis então que o jogo saiu. Ele teve bizarros downgrades gráficos. Ele teve muito problema técnico de bug na gameplay. E um dos maiores problemas e críticas que o jogo tinha. Era a inteligência artificial dele. A inteligência artificial era simplesmente horrorosa. Bugada. Problemática. Demassa, meus amigos. Então a comunidade mais ou menos fez um trabalho. Focando nesses principais problemas do jogo. Seja ali na inteligência artificial. Dos xenomorfos. Que simplesmente deixaram eles um pouco mais agressivos. Um pouco mais condizente. E ao mesmo tempo balancearam eles ali. Deixando com o ar um pouco mais assustador. Bem melhor do que era antes. E também mudou um pouco a atmosfera do jogo. Consertando alguns problemas que o jogo tinha. Como até a questão de iluminação, por exemplo, né. Que deixava o jogo um pouco mais realista ali. As sombras. Animações. Então os caras melhoraram muita coisa. Da forma que o jogo poderia ser lançado, né. E ainda balancearam várias coisas na jogabilidade. Principalmente. Deixando o jogo bem mais divertido. Do que ele é. É um jogo ainda fraco na minha opinião. Mas que o mod com certeza adiciona. Como se fosse um petzão ali. Que melhorasse grande parte dos problemas do jogo. Outro jogo que saiu extremamente problemático. Porém muito bom. Era Dark Souls 1. Quem jogou aí na época. Bem do lançamento mesmo. Sem ser a versão remaster. Sofreu um cadinho. E a FunSoft. Ela era uma empresa que ela desenvolvia muito mais para console. Do que para computadores, né. E computadores pessoais. Ele tem um grande problema de otimização. Porque são várias peças diferentes. Diferente do console. Então a empresa precisa fazer um trabalho de otimização. No mínimo bom. Para poder os bagulhos não sair torto. E Dark Souls 1 não fazia muito bem isso. Dark Souls 1. Ele era extremamente problemático. Ele era um port muito mal feito para o computador na realidade. E ele bloqueava-se. Ele limitava coisas. Que simplesmente deixava a galera do PC furiosa. Que é você limitar FPS em jogo de computador. E esse era um dos grandes problemas de Dark Souls 1. Porque ele era fixado a 30 FPS. Você não podia aumentar isso. E o pior de tudo ainda. É que a resolução dele. Era em um pouquinho acima de 720p. Então não era Full HD. Era em HD. E ele era fechado. Nessa questão aí. De frames. Então, eis que a comunidade fez um mod chamado DSFix. Que basicamente conserta. Entre muitos outros problemas de Dark Souls. Que você consegue configurar pelo DSFix. E melhorar algumas coisas. Basicamente você pode modificar as questões gráficas. Opções gráficas que era para ter no jogo e não tem. Como por exemplo. Profundidade de campo. O desfoque do fundo ali de campo. Algumas coisas. Tipo, rude você podia modificar também. O próprio DSFix também adicionava um backup de save. Porque quem já jogou Dark Souls. Provavelmente já teve algum save corrompido. Alguma vez. Então ele tinha várias coisinhas que modificavam. E deixava ele muito mais jogável no PC. Porque ele era meio tenso. E aí, óbvio que o principal. Era que você podia desbloquear ali. Colocar o jogo para rodar 60 FPS. Que rodava muito melhor né. Embora tivesse um bug por consequência disso. Porque o jogo não era programado para rodar 60. Então acontecia as vezes de bug em escada e etc. Mas em geral funcionava muito bem. E claro, as resoluções que você pode colocar agora. Resoluções enormes no jogo. Para poder né. Suportar aí os tamanhos de tela. Tanto que o DSFix. Ele foi tão cariosamente aceito pela comunidade. Que quando foi lançado Dark Souls Remastered. Muita gente ali decidiu nem pegar o jogo. Porque acha que o DSFix já é o suficiente. Para você não precisar comprar. Uma versão Remastered de Dark Souls 1. Que não era tão impactante assim. Que ela basicamente corrige coisas. Que deveriam ter sido corrigidas no jogo. Então o DSFix meio que faz o trabalho. Então provavelmente o Remastered. Ele não fez tanto sucesso. No PC como nos consoles. Justamente por causa disso. Por causa desse mod. Que simplesmente arrumava. Um dos maiores problemas que esse jogo tinha. Que eram essas limitações. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram não se esqueça de contribuir com aquele like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é nóis. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui-me.